O Hospital de Cirurgia Dr. Augusto César Leite completou 92 anos de fundação. Uma história que começou com o médico humanista Augusto Leite, que marcou a medicina em Sergipe. Hoje, uma missa em ação de graças marcou as comemorações. Maria José trabalha no setor de nutrição do hospital. É com a ajuda dela que centenas de pacientes recebem alimentação apropriada nos leitos da unidade. São 50 anos de serviço prestado. E mesmo aposentada, Maria se diz orgulhosa ao se manter em atividade. Continuo do meu trabalho. Faço o meu trabalho correto. Tenho amor ao meu setor de nutrição e amor ao meu trabalho. Então eu gosto do que eu faço. Me sinto muito bem. Maria é só uma dentre os pouco mais de mil colaboradores do cirurgia. Nome que foi simplificado devido aos procedimentos realizados na unidade desde a sua fundação. Tendo como responsável pelo surgimento do hospital, o médico cirurgião Augusto César Leite, quem presta o seu nome à instituição. O humanista doutor Augusto Leite, como era conhecido, não só contribuiu para a saúde de milhares de sergipanos, como marcou a história da medicina no estado. Foi um visionário. O doutor Augusto Leite realmente, para mim, é o maior médico de Sergipe de toda a história. Pelo fato de ele ter pensado no futuro das pessoas do estado. O doutor Augusto Leite é um homem que já naquela época teve essa visão. Naquela época você tinha apenas o Hospital Santo Isabel. E ele vislumbrou a possibilidade de criar um hospital onde se pudesse ter expansão, aqueles casos, já naquela época, dos casos cirúrgicos. E que realmente se concretizou para a medicina do estado. Para comemorar os 92 anos de fundação, foi celebrada uma missa na capela do hospital. Uma forma de agradecer a Deus pelos anos de história. O Hospital de Cirurgia foi o primeiro pronto-socorro, foi a primeira escola de medicina. Hoje temos as residências médicas, temos serviços de alta complexidade, como cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Nesses 92 anos, eu acredito que tenha sido a instituição hospitalar que mais prestou serviço à comunidade no estado. Aqui já funcionou a Faculdade de Medicina. Aqui foi fundada a primeira escola de enfermagem. E é um hospital que, inegavelmente, hoje, representa uma importância. Ele hoje é imprescindível, ainda hoje, ao funcionamento do sistema de saúde no estado de Serginho.